Música 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 Estamos aqui diretamente do Etcandário Meus Otis para mostrar um pouquinho da nossa Festa Julina. Atividade esta que marca os 25 anos da nossa instituição. Ainda realizaremos muitas coisas no segundo semestre para mostrar à comunidade um pouquinho dessa nossa história. Mas hoje vocês poderão curtir danças, música, comidas típicas e brinquedos. A tradicional feira integrada da nossa escola que tem como tema os 450 anos do Rio de Janeiro. Vamos conferir? Vale a pena. Vamos lá pessoal! E aqui vem, cara! E aqui vem, cara! Obrigada! Rio de Janeiro E quando chega, fevereiro Rio de Janeiro Prova que Deus é brasileiro Tem um carnaval Que me ensina a ser feliz Rio de Janeiro É sintonia de paixão e conto Abençoado Cristo Redentor Iluminando toda essa cidade Rio de Janeiro Assim, encerramos as primeiras comemorações dos 25 anos do Educandário Miosotes. Se você quer conhecer um pouquinho mais da nossa instituição, acesse o nosso site www.miosotes.com.br e venha nos fazer uma visita Maiores informações pelo telefone 2523-5145 Tchau! 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 Tchau!